Adriano.com E essa vai pra todos os corações apaixonados De todo o Brasil Vamos beber e se apaixonar com Adriano.com Falando de amor Anjo de vermelho Hoje você vem pra me avisar Tem um novo amor pra chegar Anjo Anjo, vê se você fala sério Hoje meu destino é sério Eu não sei de onde é que eu vou parar Anjo, não seja tão ingrato assim E afastando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, não seja tão ingrato assim E afastando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, anjo de vermelho Anjo, anjo de vermelho Hoje você vem pra me avisar Eu tinha um novo amor pra chegar Anjo, vê se você fala sério Hoje meu destino é sério Eu não sei onde é que eu vou parar Anjo, não seja tão ingrato assim É afastando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, vê se você fala sério Hoje meu destino é sério Eu não sei de onde é que eu vou parar E vai um alô, não sei o que eu vou parar E vai um alô, não sei o que eu vou parar Para todos os divulgadores do meu Brasil É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Com o Adriano.com O salão levanta a pó É pra dançar, é pra dançar Com o Adriano.com O salão é bem melhor É pra dançar, é pra dançar Com o Adriano.com O salão é bem melhor É pra dançar, é pra dançar Balançando com Adriano.com, o Salão Lava da Pó Alô minha nação forrozeira, da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Goiás e todo o Brasil Vem balançar com Adriano.com Adriano.com Alô meu parceiro Vilmar Ferreira, o potência do Tocantins Vambora balançar comigo assim ó Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia A festa é boa, é animada Dançando a noite inteira, no meio da mulherada A festa é boa, é animada Dançando a noite inteira, no meio da mulherada Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia Estúdio A.S. Gravações Tamo junto parceiro Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia A festa é boa, é animada Dançando a noite inteira, no meio da mulherada Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro vira pó Nesse piseiro vamos até mais cedo dia Junto com vocês, no meio da folia Alô meu amigo tio, do Eletromóveis Aquele abraço campeão Vambora balançar comigo Bora balançar Adriano.com E vai uma lozão especial pra meu amigo preto Da casa de carne porreia Em tipo e nobre de Goiás Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção O meu campo zelado é meu passo primeiro Vem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção O meu campo zelado é meu passo primeiro Vem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Onde tem um cavalo arriado e um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúnem os engorados e o borrosão arrochado por me chamar que eu vou Onde tem peça de cavalgada A galinha encaixada e o cantador aboiando Se tiver corrida de morão Pega de novo minha mão e espere que eu vou chegando Se tiver corrida de morão Pega de novo minha mão e espere que eu vou chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção O meu campo zelado é meu passo primeiro Vem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção O meu campo zelado é meu passo primeiro Vem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção O meu campo zelado é meu passo primeiro Vem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Alô meu amigo, me toca serralheiria Em time novos de Goiás, vambora balançar Adriano.com Adriano.com, no volume 1 Vambora balançar comigo Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fica sofrendo na solidão, mas chocou meu coração As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fica sofrendo na solidão, mas chocou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Eu quero convidar aqui, pra cantar essa moda apaixonada Silvio dos Teclados e Rony da Viola Chega pra cá garoto! Deixe com nós, meu parceiro, vamos juntos Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fica sofrendo na solidão, mas chocou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora, meu grande amor Obrigado pela participação meus parceiros, tamo junto Um prazer todo nosso companheiro Adriano.com E vai uma lojão especial pra toda a nação forrozeira do meu Brasil E vai uma lojão especial pra meus parceiros de estrada Silvio do Teclado e Rony da Viola Aquele abraço campeões São dofi, eu balancei, eu viro, mezei, eu vou quebrançar até fogo no salário da rotina A mãe do sol, não se atentou, me batou com o trem e boi Eu beijando na botinha das meninas São dofi, eu balancei, eu viro, mezei, eu vou quebrançar até fogo no salário da rotina A mãe do som, não se atentou, me batou com o trem e boi Eu beijando na boquinha das meninas Quero beijar, quero beijar, quero beijar na boquinha das meninas Quero beijar, quero beijar, quero beijar nessa boquinha linda E vai uma lojão especial pra meu amigo Pretinho Produções em Sítio Novo Bahia Eu tô naquela, tô de boa pra caramba Fico até de pé na bomba, quando eu entro no forró No rabo ao lado, tá moreno, chego junto, não esqueço do assunto, faço barro, vira pó Quando eu fio, eu balancei, eu viro, mezei, eu vou quebrançar até fogo no salário da rotina A mãe do som, não se atentou, me batou com o trem e boi Eu beijando na boquinha das meninas Quero beijar, quero beijar, quero beijar na boquinha das meninas Quero beijar, quero beijar, quero beijar nessa boquinha linda E vai uma lojão especial pra meu amigo Igor Ielifá, lá em Sítio Novo Bahia Vamos rebalançar comigo assim, ó Adriano.com Alô meu amigo, Patrick, em São Domingos, Goiás, da Serralheria Rodrigues Vambora balançar comigo assim, ó Alô mamãe, não fique preocupada Tô comendo água, que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Tô comendo água, que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô meu amigo, a Mauri Júnior Vai um abração do seu amigo Adriano.com Aquele abraço campeão É sucesso! Olá balança, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Olá balança, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Alô mamãe, não fique preocupada Tô comendo água, que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Tô comendo água, que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô meu amigo, Ailton Festa em São Domingos de Goiás Aquele abraço, minha amiga Vambora balançar comigo assim, ó Quem ama está tão distante Talvez já não mais pense em mim Eu sei que eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que está sozinha Ou se tem outro alguém Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Eu sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Alô minha amiga Lintin Alva E seu Líndio Omar Na Fazenda São José Aquele abraço Vamos embora balançar Queria que ela soubesse Mas mais uma tristeza e paixão Quem está morando agora Dentro do meu coração Será que está sozinha Ou se tem outro alguém Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Você que eu estou morrendo Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem E vai uma lozão especial Pra meus amigos Otávio Souza e Amauri Lá no Estadão da Bahia Vambora balançar E vai uma lozão especial Pra meu amigo Você é tão morrendo Aquele abraço campeão Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela vem minha roupa Se ela vem minha roupa Com manja vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela vem minha roupa Com manja vermelha Vai me abandonar Batom no rosto Batom na camisa Sempre pensa Quem ama tanto Deixa de amar Mulher se aumenta Não vai me entender Essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela vem minha roupa Com manja vermelha Vai me abandonar E vai uma lozão especial Pra meu amigo João Paulo Em Tive Novos de Goiás Aquele abraço Meu rei Tamo junto Batom no rosto Batom na camisa Sempre pensa Quem ama tanto Deixa de amar Mulher se aumenta Não vai me entender Essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela vem minha roupa Com manja vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela vem minha roupa Com manja vermelha Vai me abandonar E vai uma lozão especial Pra meus amigos Os benditos da Bahia Em Cocos, Bahia Aquele abraço campeão Tamo junto Adriano.com Adriano.com Alô, meu parceiro Vanderlei Silva Porrozão Calunga Em Cabocante de Goiás Aquele abraço Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Me procurei Me procurei Nas ruas e praças Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Com quem está Com quem que estará Com quem que estará Será onde ela anda Com quem que estará Em quem pensará Em quem pensará E vai um abração especial Pra minha amiga Gerolina E meu amigo Josa Abração pra vocês Toda noite eu saio A procura Pra te encontrar No avanço vermelho Do trânsito Vou perder seu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda Onde estará Onde estará Será onde ela anda Onde estará E vai uma lozão especial pra meus amigos, moleque do Xote Em São Domingos de Goiás, aquele abraço campeão Em São Domingos de Goiás Em São Domingos de Goiás Em São Domingos de Goiás Música 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 Música